E aí, beleza? Salve, salve, família Palestrina! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias do maior campeão do Brasil. Informações diárias dos bastidores alviverdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui, então não perca mais tempo, já corre lá agora mesmo, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações, faça parte desta família e não perca mais nenhuma novidade do seu time do coração, beleza? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas novidades do nosso verdão do vídeo de hoje. Rapaziada, o vídeo tá cheio de informação, então eu peço pra vocês que assistem até o final, pra vocês não perderem nada, beleza? E eu começo contando pra vocês que o Palmeiras liga o sinal de alerta para a dívida de 19 milhões de reais pelo lateral esquerdo Diogo Barbosa, é isso mesmo, e conta com o técnico Wanderlei Luxemburgo para receber propostas. O verdão pode acabar obrigado a se desfazer do jogador por conta de uma dívida não paga pela diretoria em meio aos problemas financeiros em decorrência da pandemia da Covid-19. Já visando a sequência da temporada de 2020, o Alviverde ainda não está com o elenco completamente fechado. Uma dívida milionária faz a diretoria se movimentar nos bastidores para tentar negociar o lateral esquerdo. O técnico Wanderlei Luxemburgo se tornou um aliado importante. O Palmeiras deve 3 milhões de euros, cerca de 19,17 milhões de reais, pela contratação de Diogo Barbosa. A dívida do verdão é com o banco BMG, responsável pelos direitos econômicos do lateral esquerdo. Na reta final de 2017, o verdão pagou 1,5 milhões de euros, cerca de 5,8 na conversão da época, para adquirir 25% do passe que pertencia ao Cruzeiro, onde Diogo Barbosa vinha de boas temporadas, conquistando a Copa do Brasil daquele ano. O Palmeiras ainda se responsabilizou por acar por mais 75% dos direitos econômicos, que estavam ligados ao Coimbra, clube mineiro que costuma ser utilizado para registrar os jogadores que pertencem ao banco BMG. Apesar disso, por conta das dificuldades financeiras, a diretoria Alviverde não conseguiu bancar os 3 milhões de euros, ou seja, um pouco mais de 19 milhões de reais. Diante deste cenário, o Palmeiras conta com Lúcia para colocar Diogo Barbosa na vitrine, no aguardo de propostas para resolver a situação. A dívida pode explicar a opção do técnico pelo jogador durante a lesão do Uruguaio Matias Vinha. A única oferta foi do Grêmio por empréstimo, o que não está nos planos do verdão. Tá aí, rapaziada. Mais um negócio mal feito pela diretoria do Palmeiras, que na época era o Alexandre Matos, mas que contou com a aprovação de Maurício Galeotti. Mas e aí, rapaziada, eu faço uma pergunta para vocês. O Palmeiras tendo que ser obrigado a vender o Diogo Barbosa, vocês acham que ele fará falta para o Palmeiras? Ele é um reserva importante para o Matias Vinha? Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários do vídeo, beleza? Já mudando de assunto, rapaziada, o apresentador neto dos Donos da Bola causou mais uma polêmica após o título do Campeonato Paulista do Verdão. O apresentador, que é corintiano, afirmou que o Palmeiras foi campeão contra o Corinthians usando fraldas. Apesar de parabenizar o Alviverde pelo título estadual, o ex-jogador disse que o Palmeiras estava se borrando de medo de perder em casa. Neto ainda criticou Felipe Melo, capitão do Palmeiras, por dizer Deus ressuscitou o Corinthians para a gente acabar de matar aqui. Neto disse o seguinte, abre aspas, O Palmeiras ganhou de um time que era para cair. Aí o Felipe Melo diz que Deus ressuscitou eles e nós matamos. Legal, parabéns você como evangélico falar uma barbaridade dessa. Tem que tirar sarro mesmo. Galinha, gambá, tiktok, tá tudo certo. Parabéns ao Palmeiras que ganhou com as fraldas, porque eles estavam se borrando. Fecha aspas, provocou o apresentador. Na sequência, Neto também apontou o Vanderlei Luxemburgo como o principal responsável pelo título do Palmeiras. Com a conquista do último final de semana, Lucha se tornou o técnico com mais títulos paulistas da história. O apresentador alfinetou o técnico do Flamengo com a comparação com o Vanderlei Luxemburgo. Neto disse, abre aspas, Aí vem o conhaque do Flamengo, tira o Gerson, tira o Everton Ribeiro e a Rascaeta no primeiro jogo do Brasileirão. Aí vocês acham que o Luxemburgo está ultrapassado. Isso é mesmo que vocês pensam? Ele é um baita treinador e graças ao Luxemburgo é que o Palmeiras foi campeão. Fecha aspas, finalizou Neto. Bom, rapaziada, na minha opinião, eu acho que os jogadores não estavam com medo na final. Jogaram com vontade, se doaram em campo. A única coisa que faltou foi um pouco de qualidade. Mas medo não. E em relação ao Luxemburgo, eu acho que ele falou a verdade. Nós temos que valorizar mais o nosso treinador. Pra mim, Luxa não está ultrapassado. Deixa a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom, rapaziada, então já mudando um pouco de assunto. Após o Palmeiras conquistar o Campeonato Paulista no último sábado, o Palmeiras começou hoje, dia 10, a preparação para disputar o Campeonato Brasileiro. O Verdão visita na quarta-feira o Fluminense. Questionado sobre os planos para o Nacional e a chance de ter reforços, o técnico Wanderlei Luxemburgo desconversou em uma nova entrevista coletiva nesta segunda-feira. Luxa disse o seguinte, abre aspas, Toda parte de elenco, saída ou chegada de jogador é uma coisa interna. É um trabalho com a comissão técnica e a diretoria que precisa ser feito. A gente entende a pergunta, mas a gente trabalha internamente o que precisa ser feito. O que acontecer passamos pra vocês. Desde que eu trabalho com futebol foi desta forma. Ainda mais em um mercado tão ávido e rápido de valorização. Se tiver uma informação de que vou contratar um jogador de 100 mil, passa a valer 1 milhão. Temos que tratar internamente para não haver a hipervalorização que já existe no futebol. Fecha aspas, afirmou o técnico. O clube no último mês chegou a mostrar um interesse no lateral-direito Andrés Herrera do São Lourenço da Argentina. Mas não conseguiu fechar o negócio. Luxemburgo terá pelo menos duas novidades para a competição nacional. Luan Silva e Gabriel Verão. O primeiro está fazendo um trabalho de equilíbrio muscular após machucar a coxa direita. Enquanto que o jogador formado na base do clube segue em tratamento com o departamento médico. Fabiano, Guerra e Deverson, fora dos planos, trabalham à parte. Durante a coletiva desta segunda-feira, Lucha falou o seguinte sobre os garotos. O Gabriel Verão se movimenta entre os zagueiros, vai em direção ao gol. O Luan se movimenta muito saindo pelos lados. Com velocidade, vamos tentar fazer um equilíbrio para ele produzir o que queremos. E aí rapaziada, na sua opinião, vocês acham que Gabriel Verão e Luan vai ajudar bastante o time do Palmeiras no Brasileirão? Vocês acham que com os dois o time vai melhorar bastante no ataque? Já deixa a sua opinião também aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos, então esse foi o vídeo de hoje. Eu já vou ficando por aqui, mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês da Academia de Futebol do Palmeiras. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde mais tempo meu camarada. Já vai lá agora mesmo, inscreva-se no canal, acione o sino das notificações. E não perca mais nenhuma novidade do seu time do coração. Informações diárias dos bastidores alviverdes, entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações. Tudo sobre o mercado da bola e muito mais. Você acompanha aqui no Avanti Palestra, o seu canal de notícias do maior campeão do Brasil, beleza? E também não se esqueça de já deixar o seu like embaixo do vídeo, porque o seu like ajuda demais no crescimento do canal. Além de nos incentivar a estar todos os dias aqui buscando, pesquisando e trazendo para vocês todas as informações do palestra. Valeu? Então muito obrigado a todos que assistiu e acompanhou esse vídeo até aqui. Fiquem com Deus, aquele forte abraço e até o próximo vídeo. Fui! Fui!